Lávamos as mãos com água e com sabão Se ficam limpinhas é muito melhor É importante que lave bem Fora vírus e bactérias Um, dois, três Lávamos as mãos com água e com sabão Com o tempo que dura essa canção Sem vírus e bactérias é melhor Assim eu me cuido bem Amém? Amém?